O TBC não está de volta, meio dia 29, e agora eu volto com a repórter Camila Teixeira, que tem informações sobre a transferência para Goiás de mais 16 pacientes de Manaus que estão com Covid-19. Com você, Camila, quais as novidades? Michelle, esses 16 pacientes chegaram nesta madrugada, eles foram encaminhados diretamente em ambulâncias para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, e o estado de saúde deles ainda não foi divulgado pelo HC. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, esses 16 pacientes têm entre 18 e 60 anos e vão continuar o tratamento contra a Covid-19 aqui na capital devido ao colapso da saúde pública na capital amazonense. Esses 16 se somam aos 33 que já tinham vindo de Manaus aqui para a capital para fazer tratamento. Esses 33 pacientes tinham chegado, chegaram aqui em Goiânia, né, no dia 18 de janeiro, e desses 33 pacientes, 5, infelizmente, não sobreviveram às complicações da Covid-19. A última morte foi registrada ontem. Um homem de 58 anos que faleceu durante a madrugada no Agamap, no Hospital Municipal de Aparecida. Teve essa notícia ruim, né, Michelle, mais uma morte, mas também tem notícia boa. 11 pacientes já receberam alta, né, desses 33 que chegaram aí em Goiânia em 18 de janeiro, e 4 receberam alta ontem à tarde do Hospital das Clínicas. Dois homens e duas mulheres. Então, como é que está o estado de saúde, né, dos pacientes de Manaus que estão internados no Agamap, no Hospital Municipal de Aparecida. Três pacientes estão na UTI ainda, dois em ventilação mecânica e um respirando espontaneamente, e três estão na enfermaria, dois em uso de oxigênio, e o outro respirando sem ajuda de qualquer aparelho, não precisando de oxigênio. A gente ainda aguarda a atualização sobre o estado de saúde dos pacientes que estão no Hospital das Clínicas, né, da Universidade Federal de Goiás, os que já estavam internados, e também para saber qual é o estado de saúde desses 16 que chegaram nessa madrugada. Michelle? Tá certo, Camila, obrigada pelas informações.